Oi, tudo bom com vocês? Como vocês estão aí? Olha só, trouxe uma maquiagem bem marcada assim, né? Com tons de roxo e dois alineados, preto e um dourado. Pra você, né, quiser aproveitar essa maquiagem pra alguma festa de final de ano, eu acredito que vai ser bem usável, né? Não é uma maquiagem que a gente vai tomar um sorvete, mas tudo bem, né? Uma maquiagem aí pra noite eu acho que fica muito bonita. E não é muito difícil, só o delineado que leva um tempinho pra fazer, mas no mais é bem tranquilo. Bora começar Ah, então, vamos fazer esse zoinho aqui. Eu vou ficar indo, olhando ali, porque a minha câmera tem o costume de parar de gravar, então eu tenho que ficar dando uma espiada, tá? Vamos começar, como quase sempre, né? Eu passo o lápis branco aqui. Ah, deixa eu mostrar as cores que eu vou usar, né? Na minha palhetinha de sempre, essa aqui, de cores foscas, esse aqui, esse aqui eu vou usar pra linha d'água aqui embaixo, esfumar, e depois esse manteiguinha, tá? No esfumado também, esse aqui, tá? E daí, de marrom, eu vou usar esse aqui, ó, da Vult, a cor 02 Classic, eu vou usar esse aqui, ó, tá? E o meu iluminador, depois, eu mostro, ó, é o de sempre que eu uso, ó, esse duozinho aqui, eu só vou usar o iluminador, tá? Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, que eu fiz na outra sobrancelha, eu não fiz nessa. Minha sobrancelha, ela tá um pouco, nasceu nos fiozinhos, então eu vou passar o lápis branco aqui em volta dela, pra deixar ela mais bonita, aí eu vou vir com um pincel assim, e vou agora tirar essa marcação aqui, deixar só ela bem mais bonita. E eu passei também um lápis de sobrancelha e esfumei, tá? Pra deixar a sobrancelha melhor. Aí, parece que a sobrancelha é água, salta. Aí, vou pegar um pincelzinho assim, o meu já tá até sujo, ó. Eu vou pegar... Ah, esqueci de mostrar, gente, eu vou usar a sombra preta aqui também, ó. Tá? Pegar o preto já, assim, de cara, e vou fazer aqui, ó. Tá vendo que onde tem o lápis branco, a sombra preta fica bem mais forte? É muito interessante isso. Agora, do mesmo lado aqui, vou pegar aquele roxo. Ah, é um milagre, gente, sei lá que cor que é essa. E vou passar em cima do preto aqui, ó. Não é passar, passar, é meio que depositando, ó. Porque o que que eu quero? Que aqui no final fique bem escuro e aqui no começo fique mais claro e usando tipo a mesma sombra. Então, a gente faz isso. Agora, ó, a diferença passando na onde tá só o claro. Aí. Tão vendo que eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Tá? Aí. Vou pegar um pincel fofo, dessumar, pegar no meu marrom que eu mostrei pra vocês a volte. E esfumar aqui, ó. Aí. Agora a gente já tem uma base marrom aqui pra ajudar. Agora eu vou trabalhar mais com esse pincelzinho, assim, pequeno. Eu vou pegar o roxo e vou... pegar aqui da beira do... Da marcação preta e trazendo pra cá. Pra tirar a marcação. Se você gosta dele mais marcado, depois daí você... Vem e volta com o preto ali. Ó, tá vendo como que ele ficou? Então agora eu vou vir com aquele rosa... rosa. Tipo um pink. Pra ajudar aqui, ó. Pra deixar meu concavô mais rosado. E como ele tá com o marrom embaixo, eles casam bem ali, ó. Vai parecer que eu tô com um troço pink na cara. Ó, fazendo assim já consegui tirar já um pouco. E depois eu vou voltar com o preto assim, ó. Só pra... dar uma atenção. Tá. Agora eu vou pegar de volta o pincel de esponja. Dá uma leve molhadinha. Coisa levinha. molhei na água, tá, gente? E bem aqui no... bem aqui no começo, ó. Viu? Fica bem... bem forte. Isso. Agora, de novo com o meu pincel pequenininho, eu vou pegar esse iluminador e vou... aplicar aqui. E vou arrastar um pouco aqui, ó. E um pouco aqui embaixo também. Aqui também... a cor de leve aqui em cima, é muito de leve. Muito sutil. Aí. Pronto. E ao invés de manteiga aqui, ó. A palitinha fosca. Só dá uma... uma rebimbadinha aqui, ó. Pronto Vou traçar meu delineado com o meu delineador da Eudora Vocês viram o meu videozinho de comprinhas? Ele tá lá Ele é preto assim, então eu vou traçar no começo aqui do olho Fazer um rabão e engrossar aqui E aqui embaixo, bem rente aos cílios também Aí quando eu terminar de delinear o preto, eu volto pra mostrar como que ficou E depois eu vou fazer esse detalhe com o delineador E na minha caixinha surpresa, esse aqui que é o dourado Eu vou fazer depois, vamos focar no preto agora Olha, voltei do delineado Agora eu vou vir com o delineado dourado É do mesmo jeitinho do preto E vou traçar por cima do preto, terminando bem fino aqui E aqui embaixo do preto também E aqui também, tá? Vou fazer isso daí e volto aqui pra mostrar E terminando Ó, fiz o delineado dourado Terminando aqui bem pouquinho Aqui embaixo também E daí eu esqueci de comentar Quando eu fui fazer o delineado embaixo Que antes de fazer o delineado embaixo Eu vim com o pincel chanfrado Nessa cor aqui que eu tinha mostrado pra vocês, ó E selei embaixo, assim, dando uma esfumada Pra ficar melhor o acabamento, assim E daí eu passei o lápis preto na linha da Agora, ó, aqui Aqui, ó, ficou um pouco borrado, tá? Porque eu errei no delineado e tive que arrumar Então agora eu vou preencher aqui Só que antes disso Eu quero escurecer um pouco aqui, ó Então eu vou pegar o pincelzinho pequeno Pegar na sombra preta Bem de leve E vou trazer aqui, ó Tipo no côncavo aqui, ó Ó, côncavo E aqui Mais um pouquinho do preto Depois eu passo o delineado Dourado ali de novo Aqui só pra arrumar ali Onde a sombra preta Entrou O corretivo limpei aqui embaixo Que tava sujinho E passei o corretivo, tá? Ainda assim ali, ó Ficou falhado Ache! Peguei um pouco do rosa Um pouquinho só do preto Pronto Agora sim Não tá falhado ali mais Eu vou pra máscara de cílios E já volto Voltei do rímel Embaixo e em cima Tá? Agora vamos terminar essa pele aí Deixa eu dar uma Uma polida nela aqui Vamos iluminar o que precisa ser iluminado O meu duozinho Sempre Um pincelzinho assim Esse é da Beliz Vamos iluminar aqui Um Czinho Um Czinho Testa Eu gosto de iluminar aqui, ó Tipo, não tanto, né? Não tanto, gente Não tanto assim Aê Bem de leve Pra dar uma Uma erguida dos meus Beisos Lábios Acho que tá iluminado bom já Será que eu vou fazer Um leve contorno Bem Bem sutil Com esse marrom aqui mesmo, ó Que é assim Bem gordão Conseguem perceber Que esse lado aqui Parece que deu uma Uma chupadinha Fica melhor Deu uma diferença Pior é que deu De blush Eu vou passar Esse aqui, ó Ele é Assim, ó Tem uns brilhos aqui Esse aqui é uma paleta Bem antiga Da Boticário Aí Vou passar junto Esse outro Que tava ali embaixo Posso entender? Batom Eu fiquei pensando No batom Que eu ia usar Aí Eu tenho esse Que ele nem tem Mais o nome Mas eu sei Que é da Fenda É o número 5 Ele é Um rosa Assim, ó Então Vai casar Aqui com Com os olhos Vou passar o batom, tá? Ó O que vocês acharam Do batom Com esses olhos? Eu gostei Então Não sei se eu tiro Um pouco Desse brilho Do batom Ah, mas daqui a pouco Ele já sai Um pouco, né? Soltar os cabelos Então Ficamos assim Eu acredito Que ficou um degradê legal Dos roxo E os delineados Também Acredito eu Olhando assim Que estão Mais ou menos Uns 80% Parecido De um olho Para o outro Mas é complicado Delineado Eu estou Estou praticando Estou praticando Para ficar bom Isso aí E Espero que vocês Aproveitem Zoinho Zoinho Aproveitem Essa ideia Essa ideia De maquiagem Quem sabe Vocês tem uma festa A noite Para ir Faz esse olhão Tenho certeza Que você vai ficar Uma gata Arrasadora Tá? Gata Você já é Vai ficar Arrasadora Daí Tá? Então Espero que aproveitem A ideia Gente Olha o estado Da mão da pessoa Quando faz uma maquiagem Ela acha Que tem que maquiar Os dedos também Mas tudo bem Depois a gente lava Isso aí Então tá Espero que vocês Aproveitem Essa ideia Reproduzam Do jeito de vocês Só mesmo É uma inspiração Tá bom? Tchau gente Até o próximo